Aplausos 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 Muito boa tarde Rio de Janeiro Vem Vem pro Brasil Geral Crentas ricas Crentas ricas Crentas ricas Crentas ricas Alee aos Reis Sou autoestima mesmo, força de vontade no fechamento Família no top, no pensamento Família no top, no pensamento Ousada mesmo, autoestima mesmo Força de vontade no fechamento Família no top, no pensamento Família no top, no pensamento Sincerona tipo, ele destina Não dá e frita, me chame de brincade assim Já se vê pro mundo A felicidade tá na arte de existir Dinheiro na mão, vem da vó Tô senhora dos ventos, trago pra mim É só uma conduta, sua pampa, postura, aresa, franque Tô puro funk, entende que a vida honra nosso sangue Na rua eu vou honrar nosso sangue É quente, a lua é testemunha Noites viradas, grito em palavras Todo atrame, vestido de raiva Diz eu tô virada, ver a piada Te chamou da ideia, que é uma piada Pera, 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 pera O que cês fizeram foi grave Carrego o nerão, chave Ate o caminho, se abri Vivo o topo preto, grave O que cês fizeram foi grave Carrego o nerão, chave Ate o caminho, se abri Vivo o topo preto Ousada mesmo, com autoestima mesmo Foi cá de vontade no fechamento Família no top, no pensamento Família no top, no pensamento Ousada mesmo, com autoestima mesmo Foi cá de vontade no fechamento Família no top, no pensamento Família no top, no pensamento E você deu exato pra gente viricar O dinheiro ele não me usa Tipo, vai mimar, cê me vem limar Paralisa, baby, me chama em verdura Então me de hype, eu me de musica Personagem, eu de coragem Trago o avivamento E ele era subida Entrevista, eu calo esses covardes Somos antes do universo Domina-se, multiverso Se a arma é palavra que esconde curar Magia é curar Correto e bruxa nada a voar Também sobrestale Subindo nível, velocidade máxima Pra nós não tem base de mágica Autêntica, não vou me calar Resistência, shadow, vama Excelência Sonega, drama Referência Sistema, mata Contrita, punta Em preta, qual é o fruto da vivência Quero potes e potes de ouro Heranata, raro Tesouro, raro Adora, nada Eliminam esse próprio dano Mato, prove O que cês fizeram foi grave Carrega, vulnerança na chave Assista o caminho, se abrir Viva o povo preto, grave O que cês fizeram foi grave Carrega, vulnerança na chave Assista o caminho, se abrir Viva o povo preto Vira da estrela da alva Eu tô pra avançar Me respeita, me respeita Vira da estrela da alva Eu tô pra avançar Me respeita, me respeita Vira da estrela da alva Eu tô pra avançar Me respeita, me respeita Pretas ricas Pretas vivas Pretas vivas Pretas vivas Obrigado! Boa tarde, queremos! Boa tarde, vamos! Root! De whoo! De que te dar Eu peguei Por quê me Bones Su国 Seu Peça É caro, nada de graça Nada de ouro e prato Tudo a dinheiro, vida é ingrato Nada de ouro e prato Sorriso é caro, nada de graça Água não é pra você 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 Sua sensão Vem debaixo, debaixo da opressão Uma taxa de luta, sua compreensão Visão periférica, voz periférica Coloco, pego testes, põe na minha mão Quero um hype, kit, zero de perdite Com a doce, smith, eu sou bem, som Nós não tomo kit, várias dívidas Quatro, cinco anos, cês vão me pagar Quero, não vou me entregar Não, 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 não Não, 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 mas eu vou cobrar Cada busca de sangue, em rubi Vem debaixo, não sei pra reprimir Toda se pagava, não sou sua vida Olha isso, um, dois, três, 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 prata Chupa de Deus, de terra ingrato Põe nada de ouro e prata Sorriso é caro, nada é de grato Põe nada de ouro e prata Chupa de eu, vida ingrato Põe nada de ouro e prata Sorriso é caro, nada é de grato E água não é a sua sede Água não é a sua sede Água não é a sua sede Não E água não é a sua sede Nem tudo são flores, flores, retas, roze, faz e filha Então basta todo o workshop É o cara vi, tava, daqui é raiva De duas cores, cores, cores Nem tudo é suposto Os votos do ofício é ligado, tudo é tudo sobre mim Despeja esse ódio Que obriga a ser forte Com o cara são joias raras Garotas carregando o mundo todo Garotas com joias raras Sorri pra inventar o sentido É pra fazer ganhar esse mundo todo Fiz minha louça com essas linhas Agora tô buscando Brilhou no olho, essa farinha Não vou Essa guitarra é foda Isso é rigoroso Eu quero viver em moda Sorriso não gosta Queremos te incomodar Eu peguei com o outro É meu cheiro de gosto Banhada de outra Chuva de gelo me dá em graça Banhada de outra Sorriso é caro, nada de graça Banhada de outra Chuva de gelo me dá em graça Banhada de outra Sorriso é caro, nada de graça Minha água não era só ser Minha água não era só ser É água não era só ser É água não era só ser Sem dizer que eu sou pano de chuva Escorre lágrimas Escorre lágrimas Deixa cada amor de autoestima Deixa cada amor de autoestima Sem dizer que eu sou pano de chuva Escorre lágrimas Escorre lágrimas Deixa cada amor de autoestima Tô enche a cada amor de autoestima Tô enche a cada amor de autoestima Tô enche a cada amor de autoestima E o fogo nesse estelo Aqui tem o ego entre as pernas Pode crer Meu último flash é meio que o anjo Te acerta, vai ser o coração Meio pra agregar Nas cantas das armadas Bucana, Bucane Camela é liberta Passando os comédia Pra tocar o fã Bucane Flow Raiz Araújo Colocando o mundo na palma da mão É a dina da Silva Com arma na mão Minha arma tá tirando informação Minhas rimas de joca Rap em ação Essas minhas de joca Bem linda se mõe Roda o brilhão Espetitização Foco na missão Não faço por um dia Esse menino é terra Essa é minha cor Eu tô te parizando Com pesadão Minha lenha E tipo raela Você tira a partida Pergunta pra bem Se vai com limão Responde pra mim Me ver vai com um milhão Rego um grana no bolso Mas se essa granada Isso deu gelante Tem na mão Com as colheres Correndo com o povos Lançando ao sol Realizando o frame Quero luz Só aceito o corpo Minha missão Vai no internet Ser preta no corrente Com o filme Corra Vivo de sorte Até que vou morrer Pode crer na merda Não é corrente Eu entendo em você A merda não volta No fundo Tirando a corrente Dos cunhos Não sou mais escrava Do mundo Eu não sou mais Defenda esse banco A merda não volta No fundo Tirando a corrente Dos cunhos Não sou mais escrava Do mundo Eu não sou mais A merda não volta Meus réps São barras de ouro Quebradas São lina de ouro Bota fé Essas mina Tem roupa de ouro Banhada de ouro Me estila com a própria fé Minha arte é minha inspiração Não crio então? Não! É pra acender Igual os pés Não são por escolher Não porque tem algo Que vá me prender Várias Negração Não sei incentivar Entragar essa brilha Que eu vivo O sistema é cruel É por isso que eu digo O que eu digo Se inventar A zona de conforme Tô me enfrentando A zona de confronto Quando eu não sei que O primeiro é na hora Inviável Falar mal da luta do outro Mas é chão Então pega a visão Já chegou o dia da fornoação Na vida real tem análise e direção Bem pide só opinião Só O sonho que eu faço Eu pisei nesses casos Andrei nesse caso Mas aprendi E até o estilo Criar um caminho Que não É de uma bravissão Eu só quero glória Sou criada nova e da Melis Ronda Tirei notas da esperança O rap é forte, sei que não brega o sonho Labe fantasma, realizações Rua de melodias, cantando o sonho Até que eu vou te chamar e eu sei Até que eu me volto no mundo Tirando a corrente dos ronhos Não sou mais escrava do mundo Não sou mais referente assim, meu Não, até que eu me volto no mundo Tirando a corrente dos ronhos Eu sou mais escrava do mundo Não sou referente assim, meu Não, até que eu me volto no mundo Tirando a corrente dos ronhos Não sou mais referente assim, meu Palmeiras não voltam Não, até que eu me volto no mundo Palmeiras não voltam Não, até que eu me volto no mundo Não, não Não, não Não sou mais referente assim, meu Não Não, não Não, não Não, não, não Salve, salve, queremos! Seja meu Deus! Seja meu, deixa eu botar pro DJ DJ! Que calor é esse, Forminha?